Sabe quando você trabalha um ano inteiro para alcançar um objetivo? Bom, ela conseguiu. Bom, a medalha do Mundial é especial, porque é onde, além de a gente estar com atletas de alto nível, do mundo todo, é onde a gente põe a prova todo o ano de treinamento. A Fernanda acabou de voltar de Marrakech, no Marrocos, foi disputar o Campeonato Mundial Veterano de Judô e voltou de lá com o bronze na categoria F3, para atletas de 45 a 49 anos. Então, sim, estamos diante de uma das melhores judocas veteranas do mundo no meio pesado. Claro, ela queria o ouro, seria o tetramundial, mas a conquista é ótima e ela sabe disso. Eu tenho a consciência que do outro lado também tinham outras competidoras que também treinaram, treinaram duro, teve competidora que foi campeã do circuito europeu, então é uma evolução. Uma evolução e um trabalho que tem o auxílio e o apoio do sensei, que fica todo feliz. O terceiro colocado foi muito bacana, o nível da competição está muito forte e a gente fica muito feliz dela ter conquistado e mantido o lugar no pódio. E essa conquista da Fernanda é parte de um número muito interessante e muito legal na carreira dela. É que todas as vezes que ela foi disputar o Mundial de Veteranos de Judô, ela voltou com medalha. Dez participações e dez conquistas. Cem por cento de aproveitamento. É com certeza a coroação de um trabalho, a coroação de uma vida, de um sonho, de uma realidade, não só minha, mas da academia em si, porque é possível chegar lá, né? Então todo mundo se torna capaz de chegar se fizer o trabalho. E é com essa ideia de sempre tentar alcançar os sonhos que a Fernanda já pensa no Mundial de 2020, em Cracóvia, na Polônia. E ela já mostrou umas dez vezes que é possível chegar lá. André Bastos, para a Rede Vidas Televisão.